Eu vou utilizar a fita de cetim número 9, que é com 4 cm de largura e um cartão. Depois que eu fiz 6 voltas, eu corto e faço mais 6 partes. Ao todo serão 12 pedaços de fita. É só dobrar duas vezes e selar com o isqueiro, porque assim vai prender as pontas formando a pétala. Então, serão 12 pétalas. Esse passo aí é bem importante selar direitinho pra grudar as pontas e aí não atrapalhar o passo seguinte. Agora, eu vou grudar uma pétala na outra, deixando a parte de baixo sempre reta, sempre na mesma direção. Tô usando a cola quente. Agora, eu viro do lado que está liso e vou girando até formar a rosa. Não pode apertar muito, porque senão ela vai ficar bem miúda. Então, você gira apenas, sem apertar. Faço isso aí com todas as pétalas. E está pronta a rosinha. Fiz várias cores e agora é só grudar no arco que já está revestido com fita de cetim. Tô usando a cola quente que gruda super bem. E já está quase pronto esse arco com as rosas de cetim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí